Bom dia, gente! Já amanheceu por aqui e eu vim mostrar pra vocês como eu faço o pratinho mais pedido aqui de casa no café da manhã. Ele é super rápido, super saboroso, olha só! É essa maravilhosa panquequinha ou pãozinho de aveia. Fica pronto em 4 minutinhos, mega rápido. Então, bora lá pra receita! Então, eu tenho aqui já 6 colheres de sopa de aveia. A minha aveia é em flocos finos, mas vocês podem usar a farinha de aveia também, tá? Eu vou acrescentar aqui, então, um ovo. Vou acrescentar agora uma pitada de sal, 50 ml mais ou menos de água. Por último, uma colher de chá de fermento. Agora eu vou mexer. Gente, esse pãozinho fica maravilhoso. Ele é muito rapidinho de fazer. A gente pode fazer de manhã pra comer, né? No café da manhã, antes de sair pra ir trabalhar. Ou faço pra comer à tarde, no café da tarde. Ele fica bom, olha, pra qualquer horário ele tá aí bem. Agora, ó, que ele já tá assim, eu vou colocar aqui também um pouquinho de queijo mussarela ralado que eu tenho em casa. Se vocês não tiverem, não precisa pôr. E vamos despejar lá na frigideira. Olha, minha frigideira já está untada. Eu já liguei aqui no fogo baixo. Vou despejar aqui, então, a nossa misturinha. E vamos deixar ela criar forma. Eu vou deixar ela aqui assando agora, olha, em fogo baixo, tá? Pra não queimar. E já mostro pra vocês como vai ficar. Quando ela começa a ficar com essas bolinhas, olha, é hora de virar. Olha só, então, como tá ficando, gente. É bem rápido, dá, acho que uns dois minutinhos de cada lado, no máximo. E já tá ficando pronta a nossa gostosura. Já tirei ali da frigideira, coloquei aqui pra vocês verem. Olha só, gente. Olha esse queijo. Que coisa mais gostosa. É surreal esse prato. E o melhor de tudo é que ele é mega saudável, né, gente? Gente, ó, com aveia, né? Então, a gente deixa aí de comer aquele pãozinho cheio de carboidrato todo dia. E come um lanchinho super especial, super saudável, que a gente faz em dois minutinhos. Tá pronto. É delicioso demais. Espero que vocês tenham gostado muito dessa receita. Se vocês fizerem, me contem aqui embaixo o que acharam. Não esqueçam de deixar um joinha. E se inscrevam, se ainda não é inscrito. Compartilhem meus vídeos, que me ajudam bastante. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.